Exercício do Taibô de chão pra fazer. Vocês vão dobrar as pernas assim, normal, assim. Vai levantar fazendo um abdominal e dar um soco, ó. Levanta, um soco. Levanta, outro soco, entendeu? Vocês vão fazer assim, alternando. Depois vai abrir as pernas assim na borboleta e vai. Soco. Outro soco. No total, vocês têm que fazer 60 vezes cada um, tá? Depois disso, vocês vão dobrar o joelho aqui, tá? Nessa posição. Vai erguer a perna e vai chutar de lado, ó. Vai fazer dos dois lados, tá bom? Aqui, ó. Vai treinar 30 de uma perna e 30 do outro. Aí, a mesma coisa, estica a perna e vai lá na frente, ó. Tá? A perna esticada, leva pra frente. Ok? Feito isso. Agora, eu vou passar um outro exercício em pé, que vocês vão fazer. Vocês vão pegar e vão... A postura aqui, né? Essa postura aqui. Ergue a perna. Ergue a perna lá em cima, ó. Aqui do lado, tá vendo? Ergue a perna, depois o outro. 30 a cada lado. Tá? Feito isso. Aí, vocês vão fazer chute de frente, uma perna. Entendeu? 30 e depois 30 nessa, tá? Esse é o exercício pra fazer, tá? O de chão é 60 a cada um, tá? Beijo. Tchau.